Faz-te dizer que conheces isso O meu pai Ué, pera-me a ver Porquê que não te conheces a logo? Não Está logo lindo E a Natuja É Não, estou farto velho Estou comigo velho O meu pai E a Natuja Ela te conhece Essa fotografia aí É Não, não Eu sou um caro Para deixar a fosta de nada E aí Eu tenho que mostrar Você não vai se aprendizar Como és o meu pai Como és o meu pai Como és Toa minha porta Toa minha porta Ai ai, vai, faz um dia a viola Eu quero estar lá Toa minha porta Toa minha porta Toa minha porta Aroom o mar Luz de defesa Aroom o mar Aroom o mar Aroom Aroom o mar Aroom o mar Aroom Não é bom. Eles não passaram. Lá de uma bandeira. Olha que eu entendo o jogo a ver se não passa. Olha aqui o meu óculos. Aí eu fiz o meu recolher de nós. Vou só cantar fácil. 2 ou 3 vezes chega ao parê. Não se cadê já. Eu vou crescer o pará. Tu é quem é o meu par. 3 ou 3 vezes chega ao parê. 3 ou 3 vezes chega ao parê. 4 vezes chega ao parê. 3 vezes chega ao parê. 3 vezes chega ao parê. Eu estou gostando. 3 vezes chega ao parê. Eu sou um bar. Não! Não! O que eu não sei fazer? Não! São os cocos São os cocos Os cocos Os cocos Os cocos Os cocos Maribu Maryboo Maryboo Foi ali Cativa-se dentro E morri! Lembras-te disso? Já! Estás falando no Youtube Não! Não! Ai! Eu tenho gostado de atacar os atacadores Ah! Já te sabemos? Ah! Bruno Vieira? Não! 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 Contemporâne Contemporâne não A outra coisa Simpecáveis As incorrigíveis Simpecável Eu sou impecável És uma impecável merda Ah! Ele vai focar do... Que curiosamente é igual a mim E eu nem sou normal Sou de 180 Olá! O meu nome é Bruno Vieira Você? E... Não sei... Devias estar no 5 momento Hoje não estás? Não é? Devias estar ali Tirem as chaves e não estão? Por aqui? Por onde é? Vê o teu? Então é... É este, é este, é este... Ah! Eu queria começar por falar de... Há um ano faleceu uma pessoa Que... Que era como se fosse da minha família Tinha uma... Um coração de ouro Hum... É uma mulher... Que... Que todos vocês conhecem E que morreu ao ano De vítima de doença prolongada Hum... Hum... E essa mulher... É... Estava a brincar Era só para vos aguentar aí Hum... Eu estive a pensar E... Hum... Quer dizer... Hum... 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 Não... Não se diz 13 Pois não Não... Não se diz 13 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 Será que é 13 ou 15? 16? Não... Não existe... Eu também não quero ir ao automóvel Que ele é ao automóvel E eu falo... É onde eu fui ao automóvel de quê? Quem? Mas como é que eu não gostei? Não... De automóvel não Eu já andei de carro Eu já andei de vários ritmos Eu não tenho pensado Eu tenho muitas crianças pessoas Que eu não tenho muito ciclo Não é tudo bem Agora... É bom... Nunca andaste de automóvel Não... Já andei foi de automóvel Mas é a mesma coisa Não... Não é a mesma coisa A mesma coisa é... Após as ruas me apanhando Eu vou levar com um barroco nos tomados Isso aqui é a mesma coisa Isso é a mesma coisa Para... É bom... Mas não... 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 Não vai lutar por um Que giro... Não vai voltar por um Pra onde fui de taxe? Aqui! Não está buscando uma efiguidade Eu próximo... Não sei o que é que é que ele Estáxi, um lugar onde é Estáxi? Não, não? Eu nunca congebi com lâ� Porque há pessoas de sessão que vão lutar, eu não pego a ser, não é? Quer dizer, o que sentem. E há pessoas de sessão que é assim. É mais a luta. São as pessoas que a mandam também. Eu vou te mandar nunca. Eu gosto de tênis.